Eu vejo o seu coração acelerado O quanto esses dias ficam sufocados Eu ouço o grito que tá preso aí dentro Só eu tenho acesso aos teus pensamentos Eu vi quando você nem quis sair do quarto E quando disse paz já deu estou cansado Até pensou em pôr um fim em sua vida Achando que era remédio pras feridas Mas eu te digo filho Tente só mais um pouquinho Estou abrindo o caminho Fazendo o que é impossível pra você Mas eu te digo filho Não pense em desistir agora Tudo tem a sua hora Enxugue as lágrimas e vem pra fora Eu sou o seu refrigério Acabo com a guerra que tem aí dentro Te mostro que a vida é mais que um momento Não desacredite pois eu falo sério Eu sou o seu refrigério Eu sou o seu refrigério Tente só mais um pouquinho Estou abrindo o caminho Fazendo o caminho Fazendo o que é impossível pra você Mas eu te dizer Mas eu te digo filho Não pense em desistir agora Tudo tem a sua hora Tudo tem a sua hora Tudo tem a sua hora Enxugue as lágrimas e vem pra fora Meu filho Meu filho Eu sou o seu refrigério Acabo com a guerra que tem aí dentro Te mostro que a vida é mais que um momento Não desacredite pois eu falo sério Eu sou o seu refrigério Eu sou o seu refrigério Me responsabilizo por cada palavra Eu sou o consolo Sou o remédio pra sua alma Não desacredite pois eu falo sério Eu sou o seu refrigero Não desacredite, pois eu falo sério Eu sou o seu refrigero Eu sou o seu refrigero